FALA GAMBADA! Tô na área! Pra quem não me conhece, eu sou o Mário Pinho e este é o canal MDC. Eu acho que vocês vão se identificar muito com esse vídeo, porque eu vou falar de um talento que a maioria das pessoas tem. Que é a grande capacidade de fazer nada direito. Ou de não fazer nada. É muito chato você crescer e ver seus amigos descobrindo talento, seus primos descobrindo talento. Mãe, irmão, tio, cachorro fazendo xixi em coste, enfim. E ver que todo mundo sabe fazer alguma coisa bem. E eu só sabe comer! É o que eu acredito que sua mãe te diz todo dia. Pelo menos a minha fala de xixi com. Pior de tudo que graças a esse meu incrível talento de não fazer nada direito, eu acabo despertando um outro grande talento meio raro. Que é o de fazer uma merda gigantesca. O que quase não acontece. Quer dizer, acontece, mas... E quando acontece eu fico sozinho. Triste. Cabisbaixo. Macho ordinário! Passou. Comer! 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 Já dizia. O vai deitar. Que se for dar vontade de ti comer, comeremos. Pra mim é uma das coisas mais sagradas do universo. Brincos com minha mãe, mas não brincos com minha comida. Eu posso estar muito triste, eu puto da vida, a comida absorve tudo e leva pros buracos do... Uma vez minha namorada me colocou contra a parede e me perguntou. Mário, o que é que você ama mais, eu ou a batata frita? Você, amor, lógico. E se caso você só pudesse comer uma das duas o resto da vida? Já ouviu a frase, tudo tem seu preço? Meu preço é a batata. Aproveita, freguês. Tá a preço de batata. Mas me compra fácil. Quer que eu faça trabalho pra você? Me dá a batata. Quer que eu vá no mercadinho pra você? Me dá a batata. Você quer fazer uma aposta? Aposta a batata. Quer que eu bata em alguém pra você? Me dá a batata. Quer que eu vire viado? Me dá... Acontece que o melhor pagamento do mundo pra mim é batata. Batata é vida. Amor. Paz. Se não tiver batata, acabou o mundo. Então, senhor Mário, acontece que o senhor passou em todos os nossos testes, né? E já vai poder trabalhar com a gente. Só precisa assinar esses papéis aqui. Desculpa, mas por esse valor eu não posso trabalhar com vocês. Como assim, Mário? São 10 mil reais por hora. Acontece que aqui não tem batata. Cadê a batata? Eu falei que tinha que ter a droga da batata. Mas não tem batata. Cadê a minha batata? Eu quero batata. Porra, batata. Caralho.